Olá, boa noite! No ar, mais uma grande live. Hoje, será que live uma hora vai passar? Tomara que não, né? Ou vai passar? Eu acho que as televisões, de maneira geral, elas vão até se adequar, né? Em vez de você mandar uma equipe, você tem uma live, ele precisa dar uma economia aí. Bem, o nosso convidado hoje é o Gilmar Dias dos Santos. Vamos fazer a conexão agora. Espero estar lá na EPO. Ele, que é presidente da EPO, e a gente está fazendo a conexão. Esperamos que dê tudo bem. Muita alegria, muita saúde para todo mundo aí. Vale a pena torcer aí para que a gente viva dias melhores do que nós estamos vivendo aí. Olha lá o Gilmar! Salve o Gilmar! O Gilmar, meu cabelo tem umas trevas do céu. Não tem, não. Olha aqui, olha aqui. O meu eu faço umas trevas aqui. A Eveline faz uma coisa. Você está bem na fita aí, cara. É luz. É iluminação, Paulo. O Gilmar, eu acho que você é iluminado. Porque todo mundo te conhece, né? Por exemplo, a presidente da EPO, também da ESD, grande figura. está repaginando essa paisagem urbana. Parabéns aí para o seu trabalho e tudo. Mas você tem um Santos que, geralmente, você é conhecido como Gilmar Dias. E eu pergunto a você, esse Santos, ele veio do céu? Ou de... Espera, espera, eu esqueci aqui. É Martinho? Como é que é? Martinho Campos. Quem te abençoou? Deus ou prefeito? Ou seu pai lá em Martinho Campos? Meu pai. Meu pai é abençoado lá em Martinho Campos. O Santos da família do meu pai. Então, você já nasceu abençoado, né? É. Quem nasce com santo no nome, né? Não que seja santo, mas já nasce com a bênção, né? Vou situar aqui o nosso seguidor aqui. Martinho Campos, desculpe aqui. O pessoal lá de Barbacena, metido a ser do Rio, né? Mas Martinho Campos está em que região? Deixa eu contextualizar aqui. Centro-oeste, Paulo. Nós ficamos ali na região de Centro-oeste de Minas, né? Entre Pontes Pacho. Eu falo que lá é a metrópole do Centro-oeste, porque está a 50 quilômetros de Pontes Pacho, 30 quilômetros de Abaité, 30 quilômetros de Pompel e 40 quilômetros de Pitangui. E nós estamos no centro geográfico dessas cidades que você tem aqui. Então, nós somos a metrópole da região, né? Salve lá. Nós temos o princípio. Agora, lá você, antes da gente decorrer aqui, você tem uma história lá que passa... Era sua mãe que tinha um hotel lá? Me lembro disso aqui. Quem que era? E que te assentou alguma coisa de agricultura? Foi ela? Eu ainda vi no DNA essa história sua aí? Como é que era? É. A minha avó tinha um hotel, né? Um hotel de interior. Uma pequena... Uma pensão, né? Então, eu fui morar com ela com 10, 11 anos de idade. E a minha avó, então, que... Minha avó e meu avô trocavam esse hotel. Então, eu já fiquei ali meio que um auxiliar de gerente, um auxiliar no hotel e nos afazeres dentro do dia a dia, né? Da avó e do avô. Depois, meu avô morreu. Meu avô tinha feito um loteamento. Eu virei o... Vamos dizer assim, o gerente do loteamento da minha avó com 11, 12 anos de idade. Então, eu já vendia lote nessa época, viu, Tom? Com 11, 12 anos de idade. Daí a raiz da sua expertise. Exatamente aí. É a raiz. Aí, eu fui ser construtor. Porque quem faz loteamento tem que construir casa, porque senão você não vende, né? Você tem que também entregar a casa pronta. Com 15 anos de idade, eu virei construtor. E daí, não parei mais. Então, essa história é longa. Desde lá de 76, 77, eu tô nessa... nessa lida, nessa vida da construção, né? Não propriamente na época como incorporador, mas já construía. Então, essa história vem de lá. Bem, então, primeiro, saúde. Eu abro aqui, ó. Saúde a todos nós, a você também. Você deve estar com uma aguinha. Uma aguinha, todos os santos. Mas, Gilmar, me diga o seguinte, você é presidente hoje do Conselho, o presidente da EPO, da SD, né? São 28 anos, ou 26 anos? Tem um... Me corrija aqui, né? 28 anos da EPO e 29, fazendo 30 anos, a SD. Tá, a nossa coluna vai... Tá até publicando errado. São 26 anos, então, 28. Vou corrigir isso. 28. Amanhã, que a... O Jornal O Tempo, que ele tá seguindo aí, tem entrevista agora com o Gilmar, agora sábado, inclusive no papel. Não é todo dia que a coluna tá no papel, não. mas essa semana vai estar lá com o Salveira. Bem, você tem... Você tem um marco de empreendimentos aí que são significantes, né? Eu destaquei alguns aqui, a construção aí do Parque Zodíaco, que foi o primeiro edifício que... Alavanca, Alavanca é ótimo, né? Foi elevador de automóvel. Esse é Santa Lúcia, não? É Santa Lúcia? É. Aquele boletão, né? Você tem aí, Mário? O Mário tá nos acompanhando. Tem aqui, o prédio comprido aqui, não sei se você vai localizar aí. É esse aqui? É esse? Não, esse tem também. Esse é o edifício Sol. Também tem o elevador de carro, que a pessoa, então, entra com o veículo no nível da garagem para... Na garagem do apartamento. Então, é uma casa, né? Cada apartamento é como se fosse uma casa. Entendi. Tem a garagem, tem a cozinha, a sala, os quartos, ou você chega... Isso é Santa Lúcia? É Santa Lúcia, não? Não. Esse aqui, esse aqui é no... Esse é o edifício Sol. Esse fica no Vale do Sireno. Vale do Sireno. Tem um outro aí que é um elíptico, uma... uma forma elíptica, fica no Santa Lúcia. Esse é o primeiro do Brasil com essa configuração. O Mário tá procurando aqui no centro do Vale do Sireno. Esse também é do Vale do Sireno. Esse é do Vale do Sireno também. Esse é meu vizinho aqui, ó. Bem, eu ia até citar o Vale do Sireno também, você teve participação, estava anotado aqui também, o Complexo da Paisagem, também eu tô dando uma referência pra quem tá entrando aí agora, se situando aqui. Onde que é o Complexo da Paisagem? Eu confundo aqui, um pouquinho, né? É esse empreendimento aqui no topo da Raja, sentido centro BH Shopping, ali onde seria o consulado americano, né? Ah, tá. Que, com idas e vindas, acabou não indo, não vindo, né? Mas é aquele empreendimento ali que todas as pessoas de Belo Horizonte que passam pela Raja tem a quantidade de ver ali no entroncamento da Barão com Raja, lá no topo, no alto da Raja, né? É aquele ali. É um ícone também, né? A gente já veria um restaurante, eu te falei isso nos primeiros dias ali, mas, enfim. Vai ter. Os donos de restaurante estão todos quebrados aí quando não estão falidos agora da pandemia. Vai voltando, vai voltar a fase, Paulo. E, com certeza, é questão de tempo. Beleza a Deus. Agora, vem cá. A sua marca passa exatamente pela qualificação dos imóveis e também dos empreendimentos, né? Isso é uma marca da EPAO, não? É. Paulo, isso é... De fato, a gente tem um cuidado, né? Eu falo que em imóvel a gente costuma... Eu até brinco que a gente costuma olhar três coisas como brincadeira, né? É ponto, ponto e ponto. Mas, evidentemente, não é só isso, né? A gente olha, evidentemente, localização, a gente tem essa ousadia de desenvolver novas fronteiras, as novas regiões para que possam ser ocupadas, né? Tanto do ponto de vista residencial quanto comercial. Mas, então, os empreendimentos são bem posicionados dentro daquela região aonde a gente atua. E também a questão a gente ter um cuidado de produzir empreendimentos com projetos qualificados, né? Tem uma marca nossa aí, uma parceria de longa data, não... aqui com um arquiteto de nome, que é o Gustavo Pena, que nos acompanha e tantos outros, né? Não é só ele que faz os nossos projetos, mas a gente tem esse cuidado com os nossos empreendimentos. Então, são empreendimentos bonitos, uma arquitetura bonita, funcional, que privilegia espaço, privilegia conforto e, evidentemente, de qualidade de vida ou de trabalho para quem vai usar, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem. Parte dessa pauta, tanto que o jornal que vai sair sábado, repetindo na nossa coluna no tempo, como hoje também, eu suguei parte dessa pauta. Com quem? Vamos ver se você sabe com quem. Com uma live que eu tive que ver aí. Com quem que foi? Com o nosso amigo Gustavo. Não. Com o Mauri. Com o Mauri Basti. Você fez uma live com ele e eu pesquei. Ah, o Mauri, nosso parceiro, parceiro, amigo, muito bom, né? Uma relação especial que nós temos lá com a Cessu, né? E, na condução, o Mauri na frente desse trabalho. Lá a gente desenvolve, então, empreendimento, parceria. Muito bom. Bacana. E daí vai a primeira pergunta, que vem exatamente da tabela dessa live que vocês fizeram juntos recentemente, né? E daí a minha pauta aqui também. E ele, literalmente, lhe acusou de fora da curva. Ele me falou, ele me chamou de fora da caixa, né? É fora da caixa. É da caixa. É o vinho. É o vinho. Mas eu até brinquei com ele, porque esse jargão fora da caixa já está ficando batido, né? Por quê? Eu acho que mais... Mais que fome da caixa, eu acho que nós temos que ter criatividade, né? Nós temos que ser criativos naquilo que a gente faz. Isso pra tudo na vida, especialmente no nosso setor, setor imobiliário. ele exige uma criatividade muito grande, né? Até mais nesse tempo. E agilidade. Criatividade e agilidade é um negócio que parece antagônico, mas tem que andar junto. Então, isso é um dos pontos que eu tenho. A marca. Agora, você é um pouco visionário, não? Eu estou errado também? Ou não? Você tem uma visão, um horizonte aí, bem amplo aí? Paulo, na verdade, eu diria que a gente pra ter tino de empreendedor, a gente tem que, no mínimo, ter ousadia, ter coragem, né? Ser empreendedor nesse... Acho que em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil, não é fácil. Então, você tem que ser corajoso, tem que ter ousadia, tem que ter visão, tem que ser criativo, né? Então, nesses anos aí, como eu brinquei com você, estou desde 76, 77, nessa caminhada, vai aí 40 e poucos anos, né? Então, no setor imobiliário, e depois, um pouco adiante, no setor do agronegócio, a gente tem que ter essa visão um pouco ampliada. Não pode ficar sem abrir, né? Sem abrir a lente. A lente tem que ser um pouco mais aberta. Então, aqui na EPO, a EPO está completando agora, dia 17, de data de registro, 28 anos, 17 desse mês. Que dia é? Falhou aqui. 17 de julho. Dia 18 é meu aniversário. Então, você manda um empreendimento todo de presente. Então, para completar, dia 17 é meu aniversário. E 17 é meu aniversário, o dia é o seu. O seu também? O seu também? Não vou comemorar isso. Vamos, é. Já estamos comemorando aqui, né? Mas, então, só completando o raciocínio, Paulo. Não é fácil, né? Visão é um negócio que é meio relativo, mas a gente tem que ter, além de tudo, coragem, planejamento, responsabilidade, criatividade. Vai por aí. Então, aqui no setor imobiliário, a gente pauta por esse caminho aí, por essa trilha, né? Com muita responsabilidade, muito compromisso e muita entrega, né? Nós temos que entregar aquilo que promete. Essa é a nossa visão de empreendedor aqui. Agora, como é que esses novos empreendimentos, eu estou aqui vendo aqui o Vale do Sereno, estou vendo lá navegantes também lá em cima, e tudo. Como é que empreendimentos dessa natureza, como é que eles entram dentro do seu radar? Como é que você capta, assim? Como é que é essa prospecção de negócios, assim? Eu falo que, além de tudo, nós, empreendedores do setor imobiliário, nós temos que ser não só no setor imobiliário, mas eu acho que qualquer atividade que demanda expansão, demanda novas descobertas, novos pontos, você tem que ser um farejador, né? Eu brinco que a gente, além de tudo, é igual aquele caçador que fareja, né? Que sente a pegada, né? A gente vai seguindo as pegadas. E essa dinâmica que a gente vai observando na cidade, a cidade é um tecido complexo, né? A cidade é um organismo vivo, muito complexo, né? E para a gente entender os movimentos da cidade não é fácil, mas a gente tem que acompanhar essa dinâmica, os vetores de crescimento, onde vai se posicionando, então, para que lado a onda está indo, e a gente vai, então, um pouco na frente. Essa que é a questão, acho que a diferença, o pensar com criatividade, que o Maurício falou que pensar fora da caixa, é chegar um pouco adiante. Isso tem bônus e tem ônus, porque o pioneirismo também tem preço, tem custo, mas tem bônus, né? Então, é por aí. É entender a dinâmica. Agora, essa estratégia de ocupação de áreas, de regiões, de bairros, como é que ela exige ela tem etapas, necessariamente, ela tem que começar pelo lado comercial, como foi a questão aqui do Vale do Cereiro, tem uma estratégia para montar esse lego, vocês usaram essa palavra na live, para montar o lego, como é que é? Tem que ser prioritário, tem uma ordem pré-estabelecida, ou cada um é cada uma? Como é que é essa história? Normalmente, Paulo, as novas ocupações começam pelo desenvolvimento urbano, quer dizer, planejamento urbanístico que vem antes de tudo, ou seja, aquela terra nua que vai ser desenvolvida, que vai ser ocupada, passa-se por um desenvolvimento, um planejamento urbano, onde vem todo o parcelamento do solo, o arruamento, a infraestrutura, e depois vem a ocupação. O normal é que chega primeiro o adensamento residencial, as pessoas vão morar, estou pensando e tratando aqui de uma centralidade, vamos pensar o caso do Vale do Sereno, Vila da Serra, Vale do Sereno, aquilo ali, hoje é uma nova centralidade conhecida, importante, aqui na fronteira sul de Belo Horizonte, Nova Lima, na região metropolitana, situada em Nova Lima, mas limita o FIA ali com o Belo Horizonte. Então, o que chega primeiro, o normal, é que se adensa, que vem, então, moradia, aí vem alguns serviços, depois vem o comércio, e aí vai montando o lego, vai montando esse tecido urbano. No caso do Vale do Sereno, nós fizemos um planejamento bem pensado, nós chegamos inicialmente com o Serena Mall ali, o Sereno foi um marco, foi uma referência, porque ele também serviu para desenvolver o bairro e atrair novos negócios, atrair prédios residenciais, enfim, desenvolver e potencializar a região, a ocupação. Então, não tem uma regra assim, tem que ser bem pensado, bem planejado sempre, mas nunca tem uma regra fixa. Agora, aí, nesse contexto aí, nesse planejamento, como é que é a interação com os poderes, municipal, ou seja, estadual, no capítulo mobilidade urbana? Como é que essa relação aí existe contrapartida? A gente sabe que parte aqui, integrando vocês com BH Shop, vocês participaram, vocês demais empresários e tudo, mas essa visão, por exemplo, hoje tem uma grande, a notícia hoje, independente do coronavírus aí, é a questão exatamente da municipalização dessa região que você citou do Serenamol aqui, exatamente com a proibição de carretas, e hoje a Polícia Federal aí arrebentou aí um minério clandestino que, apesar da municipalização, os caminhões passam por aqui. Isso aí também é pensado ou isso aí é complexo, essa relação aí público-privada? Ou tem união? Ou tem? Tem. E, como eu te disse, as cidades são complexas, né? E os atores que desenvolvem e ocupam a cidade também têm suas forças, ora na mesma direção, ora em direção contrária. Então, essa organização das forças e da composição dos interesses para que atenda esses diversos interesses da melhor forma é uma interlocução direta, constante, né? Nós trabalhamos ali, eu estive, então, o presidente da Associação das Empresas que empreende, os empreendedores ali daquela região por dois mandatos durante seis anos e nós trabalhamos intensamente num diálogo com o Poder Público, seja a Prefeitura de Nova Lima, Prefeitura de Belo Horizonte, BH Trans, as associações, as comunidades, enfim, o Estado de Minas Gerais, nós trabalhamos intensamente para organizar essa convivência de forma o mais harmônica possível. Não é fácil, mas no bom diálogo a gente sempre transbola e consegue. Nós acabamos de conseguir ir viabilizar uma obra que vai sair, eu estou dando aqui de primeira mão, ali naquela trincheira do Frente Concorde, que vai ser um dinheiro, um recurso da iniciativa privada que vai ser aplicada ali. Então, ali é o... Você falou para mim, melhor eu não perdi aqui, onde que ia estar ali? Exatamente aonde? O que você está falando? Ali naquela trincheira, naquela trincheira da MG30 com Oscar Nehamaia, ali vai ter uma obra, ali uma praça, vai ter uma... Uma reação viária ali. Nós acabamos de viabilizar essa obra, vai sair nos próximos meses. Ali vai ser uma praça ou que vai ser via de acesso para ser espista para Oscar Nehamaia? Com alguma intervenção paisagística e vai ficar muito bacana. Tem um projeto maravilhoso ali do Gustavo. É um projeto do Gustavo, tem a parte urbanística e que vai ficar um negócio bacana. Então, acabamos de viabilizar. Então, essa organização não é fácil, mas a gente tem que trabalhar junto. Comunidade, poder público, empreendedores, e todos dando a mão. Agora, me diga o seguinte, em tempo de coronavírus, crise, como a gente está vivendo nesse momento, nós estamos no ápice, o que é... Vocês, empreendedores, o que é... As decisões, elas carecem de... De decisões mais rápidas, como é que é... O que é esse momento exato para vocês que estão nessa ponta aí? Paulo, esse momento é um momento diferente que nós estamos vivendo, que o mundo está passando, né? Então, eu vejo que tem dois pilares aí importantes que é... Vamos dizer, a base do pensamento. Primeiro é a saúde, é a vida. Nós todos, sem exceção, estamos preocupados com a saúde das pessoas, a nossa, primeiro, e daqueles que nos servem, especialmente a nossa família, os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos fornecedores, toda... Os stakeholders, por onde a gente anda, a gente está atento e estamos preocupados em cuidar. Então, o pilar da saúde, número um. E a grande preocupação que vem na sequência é a questão econômica, né, Paulo? Porque é sabido que nós estamos vivendo um momento que o poder público injetou um grande capital, um grande recurso aí na economia, e isso, de alguma forma, está movimentando e movimentando bem em alguns setores, né? Mas, vem o depois. Tem a questão do emprego. Você citou aí a questão dos restaurantes, dos serviços, das pequenas empresas, dos eventos, né? O turismo. Como é que vai ficar esse setor de comércio e serviço depois dessa pandemia? Eu acho que, claro, vem uma lacuna grande aí em relação ao emprego e renda. E eu, assim, sem querer puxar a sardinha, mas já puxando, eu vejo que a construção civil, o setor da incorporação, o setor do agronegócio, por acaso, eu estou com os dois, serão as molas para gerar emprego e renda. Então, se eu pudesse dar alguma opinião e já estou dando aqui, construção civil é emprego na veia e é rápido. Então, precisa de ação, né? O Brasil tem um déficit habitacional de 8 milhões de casas, 7, 8 milhões de moradias. Então, se vier ação mesmo, ação concreta para a construção de moradia, ligar a água encanada na casa das pessoas, esgoto, então, saneamento. Passou agora o marco regulatório do saneamento. Olha, nós vimos aí sei quantos bilhões de reais foi colocado na economia nesse momento, agora que era necessário, é necessário. Mas, se você falar de 8 milhões de casas, se fizer 2 milhões, 1 milhão por ano, 1 milhão de casas por ano, nós estamos falando de alguma coisa perto da casa de 150 bilhões. Não é nada perto do que se colocou na economia. e nós estamos vivendo um momento agora especial que é a questão do crédito e do juros. Então, tem muito dinheiro no mundo, tem dinheiro privado, disponível, ávido por bons negócios, bons projetos, buscando aportar em negócios que rentabilizem esse capital. Então, acho que tem oportunidades fantásticas aí. Preciso organizar. Crise é oportunidade, então? Você diria que crise pode ser oportunidade? Tremenda. Tremenda. Tremenda de dar uma arrumada em várias questões cruciais do Brasil que são históricas. A questão da moradia, a questão do saneamento. Nós temos submoradias pelo Brasil afora em quantidade. nós temos uma parcela gigantesca da população que não tem água tratada, não tem esgoto, parcela maior ainda. O agronegócio, o agronegócio, quero pautar aqui um pouco também, Minas Gerais, Minas Gerais tem dois milhões de hectares de floresta plantada, de eucalipto e mógno e pinos e enfim. Isso produz chapa compensando, produz madeira serrada, produz madeira tratada, apareceu uma foto aí. É uma unidade de produto, produz celulose, produz carvão vegetal, então produz celulose, papel, energia, enfim, é uma cadeia gigantesca que é extremamente geradora de emprego. Nesse momento, o Arco Norte de Minas Gerais, Minas Gerais é o maior produtor de floresta plantada do Brasil e hoje nós estamos vivendo essa discussão aí na Amazônia, você está vendo todo dia aí. só se combate desmatamento se você tiver uma oferta de produtos, você vai ter que ir lá cortar a madeira, se você não tiver uma madeira alternativa, vai lá cortar a árvore e vai queimar e vai fazer casa dela, né? Então a gente pode oferecer produtos alternativos para inclusive ajudar nessa questão ambiental aí que nós estamos vivendo, né? Então eu acho que o Brasil tem uma oportunidade gigantesca aí agora de fazer um buscar soluções sérias, né? E está aí, está latente, porque vai bater o desemprego aí daqui a pouco. Então, fica aqui algumas reflexões, algumas pontuações de oportunidade aí para o Brasil, né? Bom, Gilmar, no quesito moradia, eu acredito que com esses quatro, cinco meses aí já vão essa loucura total aí, Nessa pandemia, o pandemônio, as pessoas, dado home office, trabalho e tudo, já estão pensando nas pessoas que estão procurando imóveis de vocês e tudo, elas já têm um outro norte em termos de conciliar trabalho com bem-estar, com família, com natureza? Bom, total, viu? Essa mudança, a gente está vendo com uma velocidade muito grande, porém, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, porque primeiro veio o susto aí desse momento que a gente está vivendo, depois as coisas vão acomodando, vão se acertando, e a força do coletivo é muito preponderante, né? O coletivo vai encontrando os caminhos. E, hoje, aquilo que, só para citar aqui alguns exemplos, há pouco tempo atrás, ninguém queria morar nos condomínios, especialmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, cheio dos condomínios que nós estamos conhecendo, as pessoas querem morar perto, amontoada, aglomerada. Hoje, houve uma, depois desse momento, houve uma, vamos dizer, uma busca muito maior por essas regiões. Em razão de quê? Mais vezes. Alphaville, por exemplo, virou uma opção de viver, vocês têm navegantes lá, não é isso? Vocês têm navegantes, empreendimentos. Por aí o exemplo? Por aí o exemplo, por aí. Hoje, as casas vazias que tinham lá para alugar, acabaram, estão todas alugadas. Tiveram não sei quantos negócios, venda de imóveis, lá naquela região, nesses dois meses. Então, você vê uma busca nesse momento por esse tipo de solução. E também, e também, a questão dos apartamentos, não é que as pessoas vão deixar de morar em apartamento, pelo contrário, vão buscar. A solução das plantas, a solução dos projetos, é que vão passar por uma reformulação para atender essa nova demanda. Mais verde. Tecnologia? Passa por tecnologia? Tecnologia, mais espaço com verde, mais aberto, mais varanda, a questão do escritório em casa, muito embora essa questão do escritório ainda é muito novo, o home office, que todos nós sabemos que veio e chegou com força, mas não é 100% nenhuma coisa nem outra, 100% home office nem 100% nas salas de trabalho. Então, vai haver um ajuste aí nos próximos meses e uma nova forma de viver. Eu acho que vai ficar que as pessoas querem, de fato, conforto e comodidade. Nesse capítulo aí de espaço urbano, roubando ainda o seu papo com o Maurício, da CESUL, eu suguei bem, você viu que a minha pauta foi... Você mandou eu ir lá pegar a pauta, eu fui lá e peguei de ver ao pé da letra lá. Mas você pontuou também a questão dos shoppings, né? E quando eu vi até pegar shoppings aqui, antes da pandemia, eu já vi aquele espaço lá em cima aberto, vai ter espaço para animar, para cachorro, vai ter aquele espaço verde. Você pontuou que os shoppings terão que se reinventar de alguma forma, passando por um centro de entretenimento, independente das vitrinhas comerciais, não? Pois é. Então, você vê, hoje, especialmente em Belo Horizonte, nós estamos com todos os shoppings ainda fechados, né? Nós temos, acho que, mais de 100 dias, se não me engano, com os shoppings sem funcionar. Por quê? Por causa da aglomeração, é uma caixa fechada, falta ventilação natural, ar-condicionado, etc. Então, foram fechados com muita propriedade, não estou entrando na questão se tem que estar fechado ou se tem que estar aberto. Quem tem negócio lá, gostaria que estivesse aberto. Mas, as autoridades de saúde entendem que não podem, ainda não estão no momento de abrir. Parece que está aí se desenhando a abertura nos próximos dias. Mas, você veja, o que as pessoas vão buscar hoje? Elas vão buscar espaço mais aberto, mais aleijado, mais ventilado, com menos aglomeração. E o shopping, por natureza, é aglomeração. Eu até brinco que os shoppings foram desenhados no passado para vender alguma coisa. E as pessoas vão lá para comprar alguma coisa. Isso até... Então, daqui para frente, eu acho que os shoppings vão ter se rendentrado no sentido porque eles vão fazer outra entrega para as pessoas. As pessoas não vão deixar de ir no shopping. Pelo contrário, elas vão continuar indo porque o encontro, as pessoas gostam de encontrar. Nós somos seres que somos gregários, não estamos de ver gente, ver gente bonita, ver namorar, passear, etc. E precisa também das vitrines. O sujeito precisa pegar a mercadoria, tem que apalpar a mercadoria. Muito embora ele pode comprar hoje pela rede social, ele compra. pela internet, ele tem a alternativa da compra à distância. Mas o shopping, os shoppings vão continuar vendendo por essa natureza que é do ser humano. Ele gosta de pegar, ele gosta de apalpar. Então, vai continuar existindo, mas vai ter que passar por essa reformulação. Os espaços vão ter que agregar a entrega, além daquele produto e coisa, um espaço mais bonito, um paisagismo mais adequado, mais ventilado, mais aberto, mais integrado com a cidade. O shopping hoje é uma ilha, ele vai ter que integrar. finalizar, o shopping, aglomeração ou não, convivência, talvez, eu pontuei na minha coluna essa semana, no Jornal do Tempo, que o que eu vi e participei com o meu filho é que as pessoas estão redescobrindo o espaço urbano, a paisagem urbana, eu gosto muito desse termo. Então, a gente vê que qualquer ponta do Morro aqui atrás, aqui atrás dessa região aqui de Nova Lima e outros pontos também, as pessoas estão redescobrindo para o lado da Lagoa dos Ingleses também, para o lado de Alphaville, é bicicleta, é gente, é família andando, nunca vi tanta bicicleta, acho que deve ter o que está se vendendo de bicicleta aí é incrível, é até bonito, você vê essa paisagem urbana com famílias, eu ando com o meu filho, em algumas ruas mais vazias aqui, residenciais do Belvedere, mas eu vejo sobretudo aqui, nos picos, nos picos das montanhas aqui em torno, todo mundo redescobrindo, andando, trilha de bicicleta, aquilo, então, o que você vê a partir, acho que tudo na vida é um laboratório, relacionamento com as pessoas e também com o próprio vírus, que não é o primeiro da humanidade, não será o último aí com tudo, dentro disso, o que você vê na sua bola de cristal ou então na própria realidade, o que vai converter toda a população, vamos falar de Belo Horizonte para não falar do mundo aí, o que será, o que serão as cidades a partir dessa pandemia mais generosas, passam por aí? Com certeza, eu acho que esse entendimento é o que eu falei aqui um pouco atrás, o coletivo acaba, tem uma força e uma capacidade muito grande de se reinventar, mas precisa de direcionamento, você falou aqui das montanhas, nós temos o privilégio aqui da região metropolitana, especialmente na região sul, dessa paisagem belíssima, as montanhas, os muros, os vales, tudo ainda muito bem, com uma paisagem muito bonita e com uma exuberância de espaço com o creme, mas falta em algumas situações esse espaço com a qualificação que o cidadão precisa, vai demandar daqui para frente, se nós entendermos aqui a região Belvedere, Vila da Serra, Valle do Sereno, nós temos oportunidades ímpares de criar ali soluções para esse tipo de ocupação, nós temos a chamada ali, o trecho da linha férrea, que está no terreno da União, eu trabalho esse assunto há 10 anos, junto com outros atores aí, a gente tem trabalhado fortemente para tentar buscar uma solução para aquilo ali. Tem solução? Já tem alguma coisa planejada antes da empresa? Tem soluções, isso é um capítulo à parte que a gente pode ter um momento oportuno para conversar sobre isso. Tem soluções fantásticas para a ocupação daquilo ali, uma requalificação e um acesso qualificado para as pessoas aproveitar uma área abandonada que hoje está sendo quase que invadida em algumas situações e que precisa ser cuidado. Ela não entrega nada de qualidade de valor para a sociedade. Está julgado as traças, vamos dizer assim. Então, é um ponto. E vários outros pontos que nós temos aqui na região, nós temos a Lagoa Seca, pequenininha, muito boa, mas pequenininha, não cabe. Então, tem alternativas fantásticas para essa região. precisa de ação coordenada, conjunta, poder público, iniciativa privada. Poder público, você sabe, não vai pôr dinheiro nisso, mas a iniciativa privada, organizada, de forma bem trabalhada, coloca o dinheiro. Aparece dinheiro, aparece soluções. Então, eu vejo que as cidades vão ter que se reinventar, não tem outro caminho. Gilmar, obrigado. A sua expertise, acho que agrega, agrega não só aqui a nossa comunicação aqui da Paula Lavar Comunicação, agrega que é o nosso objetivo, que é o nosso foco, informar, trazer, editorialmente, nada comercial que a gente tem feito aqui, tem comercial também, mas para no paralelo, aqui é tudo direto. mas eu acho que essa semana eu vou ser também canceriano, bom canceriano, um homem sensível, para menos, fala o que eu sou, não sei se eu sou ou não, mas até antenado ao nosso entorno, ao velho, eu trouxe aqui o profeta Gentileza, eu acho que você não tinha nascido ainda, eu sou mais velho que você, Gentileza gera gentileza, eu trouxe ele da Avenida Brasil, trouxe ele aqui para uma função ecológica, eu tinha um restaurante Alquimia, que era tudo natural, e aí fizemos algumas ações ecológicas aqui para o Parque das Borboletas, aqui no Sion, e tudo, enfim, passeatas ecológicas dos bons tempos aqui, mas eu acho que vale isso aí, a sua expertise, a sua visão, o seu lado visionário, progressista, e pensando no contexto no todo, eu acho que a nossa contribuição equivale também com toda essa experiência que a gente está vivendo nesse momento, que você também pontuou aí desse novo horizonte, é que a vida é um laboratório, assim penso eu, de crescimento, que venha doença, que venha cataclisma, mas eu como pé, eu sou kardecista, já fui budista, mas é um síntese, eu acredito no ser humano e na purificação e na evolução, no crescimento desse grande laboratório que a gente está aqui, não é à toa, agradeço a sua participação, queria te deixar, agradecer a todo mundo aqui, são vários, com 65 anos, às vezes 65, eu não consigo às vezes ler, você tem óculos aqui, mas muita gente que aplaudiu essa live aqui, eu acho que a gente contribuiu aí para a humanidade de maneira em geral, a partir do nosso microcosmo, que é aqui a nossa Belzonte, a nossa Nova Lima aqui também, então, deixo você para as palavras e obrigado aí a todo mundo que participou. Muito obrigado também, Paulo, esse pequeno momento que a gente pode conversar um pouco e deixar alguma contribuição é muito importante, e você tocou num ponto aí que independente de crença, mas vamos ter fé, muita fé, eu sou otimista de natureza, por natureza, eu acho que nós estamos vivendo um momento, como eu disse, nós não estamos vivendo uma crise, nós estamos vivendo um momento diferente, mas isso vai passar, com toda certeza isso vai passar, e as oportunidades estão aí, eu penso que no momento que anunciar uma vacina para esse coronavírus a nossa economia, o mundo como um todo, especialmente o Brasil, que nunca teve um momento tão, do ponto de vista macroeconômico, tão, na minha visão, na minha pequena visão de economia, sobre economia, tão, bem direcionado, taxa de juros baixa, inflação baixa, uma série de pontos importantes, tem lá outros problemas, porque eu não quero entrar em problema, eu quero entrar em solução, então eu acho que nós teremos aí pela frente momentos auspiciosos, vamos em frente, vamos com muita fé, esse momento vai passar, e vai ser muito melhor do que o que já foi até, muito obrigado aí, obrigado a você, a sua equipe aí, a Renata, seus filhos aí também, lembrando que agora, na hora que a gente desligar o Mário aqui com a nossa equipe, aqui agradecimento a Sabrina também, ao Klaus também, que estão aqui atrás dessas lives, já são três meses de live, lembrando também, depois eu vou pontuar, eu estou sem agenda aqui, que eu farei outras lives aqui também, do quadro super nosso, para o festival de vinhos que começa lá agora, por isso já estou com o vinho aqui, não tem marca ainda, não tem merchandising ainda, mas é o vinho da saúde, para todos nós aqui, e depois eu comunico aqui, quais são as nossas lá, amanhã a gente tem o nosso Mauri, da CESUL, mais alguma coisa, Mário, alguma observação, e saúde aí, para todos aí, beijo, a vida, para todo mundo aí, saúde! A vida, nós dois que somos o aniversário da semana, a vida, a vida, saúde! Eu estou mais velho que você, mas meu cabelo está mais preto, eu não sei porquê, tem alguma coisa... Eu também não sei, eu também não sei porquê, eu desconfio, eu desconfio. Saúde! Saúde!